Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Veredito, o quadro aqui da Central em que a gente dá a nossa opinião sobre os últimos lançamentos do mundo dos games. Aqui quem fala com vocês é o Lion, hoje eu tô aqui com o White e ele jogou e zerou Crackdown 3. E agora ele vai tá trazendo pra gente aí a análise, o Veredito desse jogo. White, passa aí pra gente ver como são as primeiras impressões iniciais de Crackdown 3, qual que é o sentimento que você tem quando você joga Crackdown pela primeira vez? E aí galera, beleza? Então, o Crackdown foi lançado aí pro Xbox e Windows 10, você pode jogar Play Anywhere se você comprar o jogo, você pode jogar tanto no console como no PC. Ele também tá disponível Day 1, desde o dia do lançamento no Game Pass, que é uma política muito legal, muito pró-consumidor do Xbox. Que você consegue jogar todos os lançamentos exclusivos do jogo no Game Pass no lançamento, teve Forza, teve o Crackdown agora. E também os futuros que virão esse ano e nos próximos anos. Game Pass que é uma ferramenta ótima aí pra você jogar esses jogos que custam muito caro por um preço muito mais baixo, né Lion? Então assim, minhas primeiras impressões do jogo, cara, é a seguinte, eu tenho alguns sentimentos enquanto eu jogava Crackdown no início, que era, tava me divertindo, outra hora eu tava puto e outra hora eu queria desinstalar o jogo. Caramba! Então é um mix de sentimentos, porque no começo a gameplay é divertida, você vê que as mecânicas ali são legais, é um jogo bem casualzão, sabe? Se você é aquele jogador de FPS, que é acostumado com CS, Overwatch, sabe? Fortnite, esquece. Esquece, 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 esse jogo é totalmente diferente, esquece as tuas estratégias em FPS, esse jogo é você sair matando tudo, destruindo tudo, como se não houvesse amanhã sem estratégia nenhuma. Pega a tua bazuca, sai destruindo o carro e dane-se, sabe? Esse é o sentimento de Crackdown, você pega o Terry Crews, que é o protagonista aí do jogo, tem outros também, mas o Terry Crews é o que mais chama atenção, você pega o pai do Chris e sai distribuindo 20 centavos pra todo mundo, é basicamente isso. Beleza, então é desligar o cérebro e aproveitar então a destruição em massa do jogo. Ó, e falando em destruição em massa, explica um pouquinho pra gente da gameplay de Crackdown 3, como funciona a gameplay, ela é polida, ela é divertida, ela é mal feita? Qual é a gameplay de Crackdown 3, cara? Bom, então, a gameplay é o seguinte, cara, você vai controlar um agente, esse agente ele tem super poderes, basicamente, e você vai melhorando ele durante o jogo, certo? Então tem algumas coisas que você faz pelo mapa pra melhorar o seu personagem, então você durante a gameplay você tem armas, certo? Então quanto mais você utiliza suas armas, mais você mata inimigos, mais você consegue aumentar o seu poder de fogo, certo? A mesma coisa com armas explosivas, granadas, então tudo vai melhorando durante a gameplay, é bem dinâmico assim, você não tem que fazer nada surpreendente pra melhorar no jogo. Por exemplo, você melhora a sua capacidade de movimentação no jogo, pra isso você tem que sair pelo mapa pegando alguns orbs de movimento. Tem vários pelo mapa, na cidade inteira tem, sei lá, 400, 500, são muitos orbs. Então quanto mais você pega esse orbe, mais você pula alto, mais você desbloqueia habilidades, então tipo, tem 8 habilidades, 9 habilidades por segmento. Por exemplo, quanto mais você anda de carro, né, por incrível que pareça, eu demorei a descobrir isso, mas você consegue usar carro nesse jogo. Eu demorei uma hora de gameplay andando pelo mapa, depois que eu percebi que dava pra entrar no carro, velho. Eu falei, uau, explodiu minha mente, sabe? Mind blowing. Exatamente, enquanto você usa o carro, você também pode desbloquear a habilidade dele virar um tanque, de andar na parede com o carro, ele vira uma aranha. Não é o porco-aranha, é o carro-aranha. É o carro-aranha. Então tipo, a gameplay é bem dinâmica, totalmente casual, né, uma coisa que chama atenção no jogo e me lembra muito o ReCore, que é outro exclusivo de Xbox, que é a mira automática. Você trava a mira no cara e é só atirar basicamente, você não erra tiros. Então dá pra ver que o game tem bastante aspecto de RPG, você vai jogando, você vai melhorando, você vai progredindo. E falando em progressão, cara, como que funciona a questão da progressão do modo campanha, né? A gente sabe que o Crackdown chegou aí com o modo campanha e justamente como que funciona esse modo campanha, ele é bom, a história é boa. Qual é a do modo campanha pra galera que tá pensando em pegar o Crackdown pela história, cara? Certo, pela história esquece. História é bem simples, desinteressante. Vale ressaltar que as cutscenes, que são muito legais, são poucas no jogo, acho que tem uma no meio, uma no começo, uma no fim. Mas são muito bem feitas, tá? A primeira cutscene do Terry Crews é sensacional, você... É incrível, vou deixar passando aí no fundo pra vocês verem a qualidade dela, é muito bonita, sabe? Ficou... é tipo uma mistura de desenho com realismo, ficou bem interessante. Então tipo, o jogo se passa 10 anos após o Crackdown 2, e o que acontece? Você tá nessa cidade chamada Nova Providência, e essa cidade tá tomada por uma organização chamada Terra Nova. E essa cidade é dividida em facções, certo? E basicamente cada facção tem um líder. E esse jogo lembra bastante Far Cry 5, porque você tem que ir nessas áreas e matar o chefe da facção. Só que pra isso você tem que deixar ele mais fraco, você tem que ir destruindo indústria, destruir a produção dele, sabe? Destruir a logística. E daí quando você vai destruindo as coisas, você chega no chefão final, que é o cara da facção, e você tem uma chance maior de vencer. Tanto é que o jogo ele te mostra a porcentagem de chance de você vencer aquela missão. Então, ah, essa missão tem 70% de chance de você ganhar, essa tem 20%. Então quando você chega... quando você destrói tudo que esse cara tem, o chefe, você chega nele com quase 100% de chance de vitória. Então fica muito mais fácil. Se você quiser uma dificuldade maior, você pode ir direto nele quando liberada. E você vai ter, sei lá, 20, 30% de chance de ganhar e dele é um pouquinho mais complicado, né? Ele tem um poder de fogo um pouco melhor. Certo. E a campanha funciona assim, então. Você vai liberando os chefes, vai matando os chefes. E como eu falei, a história é totalmente desinteressante. Mas no fim a campanha acaba se tornando repetitiva, porque você faz várias missões iguais. Os inimigos são praticamente todos parecidos, não tem nada muito diferente assim no jogo. Você tem alguns inimigos que vêm pelo céu, mas a maioria é tudo parecido. O jogo se torna muito repetitivo e depois de uma, duas horas você não sente mais vontade de jogar, basicamente. Beleza, então a gente já sabe que em questão de modo campanha não vale a pena o Crackdown. Mas e em questão de multiplayer, né? O game tá trazendo também um multiplayer, que é até um pouco diferente do modo campanha. Com mapas diferentes e destrutíveis. E, cara, como funciona o multiplayer de Crackdown 3 pra aquela galera que tá curiosa em relação a isso? Bom, em questão de multiplayer, que é o foco do jogo, eu acho. E a gente teve até aquela promessa, né, Lionel? Eles iam utilizar a nuvem pra fazer uma destruição magnífica, né? Pra não utilizar o processamento do console e sim da nuvem. Assim você consegue fazer efeitos melhores. Aí, cara, o hype inteiro em cima disso, porque o que eles mostraram tava bem legal em 2015, né? Sim. E o que acontece, cara, é que essa destruição acontece no multiplayer. O problema é que ficou esquisita, não tá a mesma coisa que a gente via antes, sabe? Ficou bem estranha. E vale lembrar que essa destruição também não acontece no modo história. Até esqueci de falar isso pra vocês, mas no modo história não tem essa destruição. Você só consegue destruir, tipo, carros, tanques de combustível, sabe? Estrutura em si, você não quebra nada, sabe? O jogo não é destrutivo no modo campanha, só no multiplayer. E aí o que acontece? O mapa do multiplayer é muito feio. Eu achei muito feio. É tipo uma sala de simulação, sabe? Quando você quebra uma parede, parece que tá caindo um quebra-cabeça, assim. Umas peças de quebra-cabeça, um papelão. Caramba, que bizarro. E o que acontece? No multiplayer também tem mira travada, tem dois tipos de modo de jogo. Você pode jogar o modo mata-mata, onde você tem que pegar a etiqueta do cara, né? Tipo o COD, assim, você passa em cima do cara que matou pra confirmar que morreu. E também tem o modo de controle. Então você tem várias áreas pra controlar. Quem controla mais vence o jogo. As partidas levam pouco tempo. Menos de 10 minutos você termina uma partida no multiplayer. Então é bem dinâmico, assim, bem rapidinho. Se você quer jogar ali, sei lá, eu tenho que sair, mas eu quero jogar um pouco, uma meia horinha. Você consegue jogar umas duas, três partidas tranquilo, sabe? Sim. Do multiplayer. Em 2015 eles mostraram, tipo, quando o prédio caía, né? Ficava aquela destruição toda embaixo, sabe? Uhum. Agora, quando dá dois, três, cinco segundos, tudo que tava destruído embaixo some. Certo. Tipo, desaparece. Uhum. Então, claramente, o jogo teve um downgrade. Não é porque ele é cartoon que ele é feio. Não é isso. Alguns lugares do mapa são esquisitos e tem outros que são até bonitos. Então, parece que eles fizeram correndo, sabe? Tipo, ah, temos que fazer um mapa um pouco maior. Temos que aumentar isso aqui, deixar a campanha um pouco maior. Vamos começar a botar áreas genéricas, né? Lugares, por exemplo, que você vai fazer uma torre, né? Pra chegar no chefe final. A torre, cara, você sobe uma vez. Sobe o segundo andar, sobe o terceiro. Quando você vê, você se perde, porque você acha que tá no mesmo andar, porque é tudo igual, velho. Então, claramente, o design do jogo ficou esquisito. Então, a gente vê isso no multiplayer, sabe? Uhum. Bem desinteressante também. Mas, em questão de diversão no multiplayer, eu vejo ali que dá pra se divertir algumas horas, mas nada muito tão expressivo, porque, como eu falei, a mira é automática, sabe? Uhum. É meio estranho pro multiplayer. Eu acho que o multiplayer não precisava da mira automática. Então, eu acho que foi algo desnecessário. Então, essa questão do jogo ter uma mira automática no modo multiplayer, não tira total a questão de habilidade? Como que você, né, tem competição e habilidade? E como você ganha uma luta no Crackdown 3 no multiplayer quando o jogo tem mira automática, cara? Então, pra ganhar a luta, você tem que estreifar. Que é, basicamente, ficar se escondendo atrás de paredes. Uhum. Você sabe que o cara tá mirado em você, mas se você se esconde, ele não consegue te atacar, obviamente. Então, o que que você faz? Você pode se esconder e tentar surpreender ele, né? Tipo, sair rápido e atacar ele. Ou você pode usar muita verticalidade do mapa. Que é, você tem uma habilidade que você pode voar. Você dá um, tipo um jato da Pharah, sabe? Você que nunca jogou Overwatch, ela tem um jato que te joga pra cima. E você dá esse jato pra cima e o cara meio que fica perdido. Não sabe onde tu foi, entendeu? E aí você meio que dá um, dá um target lost no cara. E aí você consegue voltar, achar ele e tentar pegar ele pelas costas. É basicamente essa a estratégia. É muita movimentação pra você escapar. Entendeu? Essa é a questão. Eu não curto muito isso. Preferia que fosse sem mira automática e com essa movimentação também. Ia ficar bem mais interessante, na minha opinião. Então, combate multiplayer é zero questão de habilidade em mira. É só questão de habilidade em movimento e basicamente usar o cenário a seu favor. Beleza. Você falou bastante também na questão do downgrade, né? Da destruição do mapa. Rolou então sim um downgrade, né? Em questão da utilização da nuvem. E cara, em outros aspectos técnicos assim do game, além desse downgrade que rolou. O que você pode dizer em relação a, por exemplo, bugs? Se o game tá bonito ou se ele tá feio? Essa questão de destruição. Como é que essa destruição ficou no game em geral? Como é que você tem de mais aspectos técnicos pra passar, cara? Cara, questão técnica. Eu não encontrei bug nenhum, por incrível que pareça, sabe? O jogo tá bem lisinho assim pra jogar. Eu não tive nenhum problema de ficar preso. O que você vê é problema de textura, né? Você vê problema no gráfico do jogo em si. Porque, cara, sinceramente, esse jogo aqui, questão gráfica, não vale 200 reais. Isso aqui parece um jogo que já tá datado. Não parece que é um jogo de 2019. É como eu falei, não é porque é cartoon. É porque parece mesmo que o jogo foi feito, sei lá, nas coxas, sabe? Sim. Ele não tá bem polido graficamente. Mas em questão de gameplay, ele tá bem legal. Não tem problema técnico em questão de gameplay, que eu acho que é o importante. Se você tem um bug no jogo que atrapalha a sua evolução, eu acho que é muito pior do que uma textura bugando. Sim. Em questão de destruição, como eu falei, no single play você não quebra nada. Você só quebra carro, tanques, quebra os inimigos, destrói, explode. Mas, tipo, se você quiser destruir um prédio, você não vai conseguir. Não dá. Se você quiser destruir uma parede, não dá. Isso é triste, sabe? Sim. Eu achei que ia ter destruição em tudo. Até porque tem outros jogos que já fizeram isso há muito tempo atrás, sabe? Então essa é uma questão muito decepcionante, porque eles falaram que ia ter destruição, né? Então, não teve. Certo. E, cara, agora a gente já vai chegando perto do nosso veredito. Fala aí pra gente, né, pra finalizar mais ou menos, pra quem você indicaria Crackdown 3? Pra quem que esse game, assim, vai ser uma boa pedida? Eu indico esse jogo pra aquelas pessoas que não tem muita experiência em jogos de tiro e quer se divertir um pouco atirando em coisas, até porque a mira é automática, então você não precisa ter muita habilidade pra isso. Você que gosta de um jogo mais rápido, ele é um jogo bem rápido, né? Movimentação dele e tals. E também pra você que tem o Game Pass, eu acho que se você tem o Game Pass, é um jogo que você tem que baixar e testar, pelo menos. Porque não tem um porquê você não baixar, sabe? Certo. Então ele parece ser divertido pra passar um pouco o tempo, não é complicado, modo campanha não tá aí, né, basicamente, multiplayer também decepcionante. Então, cara, pra zerar, qual que é o seu veredito final sobre Crackdown 3? Qual que é a nota que você daria pra esse game? E dá o veredito final, então, do game, cara, pra gente. Beleza, antes de lançar o jogo, eu não tinha muita esperança pra Crackdown. Eu já comecei a jogar ele meio que esperando o pior, né? E, cara, foi exatamente o que eu achava dele. Um jogo simples, um jogo desinteressante, um jogo que o level design das coisas são estranhas. Você tem repetições e repetições de salas e salas, né? O gráfico é normal, nada de wow, parece um jogo de 360, por exemplo. Em questão de mira automática, o jogo é simples. Cara, a minha nota pra Crackdown 3 é um 5. O jogo é extremamente medíocre e totalmente mediano. É um jogo pra você se divertir por um tempo, quem sabe zerar um pouquinho, jogar um pouco do multiplayer e partir pro próximo, sabe? Beleza, então a gente conferiu aí o veredito de Crackdown 3. Tivemos aí a nossa opinião. E agora eu quero saber o que vocês acharam. Deixa a sua opinião nos comentários. O que você achou do nosso veredito de Crackdown 3, se você concorda. E se você jogou Crackdown 3, qual é o seu próprio veredito? Compartilha a sua opinião aí com a gente, beleza? Lembrando que você pode conferir mais vereditos e mais opiniões aqui da Central, checando o quadro o veredito em que a gente analisa todos os games que foram lançados recentemente no mercado, beleza? Enfim, galera, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações e assim você não perde nenhum upload aqui do Central, beleza? Galera, aqui o que falou que vocês foi online é o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.